A vida, Senhor, a tua obra no meio Por que o Abacupe está falando isso, irmão? Por que o Abacupe não poderia dizer assim, Senhor? A vida, a tua obra no começo A vida, a tua obra no fim Ele vai dizer, no meio Aleluia, Jesus Alabaçou e canta alabaçou Levanta a mão para o céu Deus está dizendo, sabe por quê? É no meio da luta Que Deus vai entrar contigo É no meio da prova Que Deus vai entrar contigo E o que mais, irmão? É no meio que você pensa em desistir Às vezes você começa a ter uma caminhada boa Você aceita Jesus Você vem para a igreja Você está animado, você é um homem convertido Você vai, mas quando chega no meio Você começa a dizer, não, não vou mais Eu não vou congregar, eu não vou para a igreja Aí Deus diz, é nessa mesa aí É nessa intervalo aí Que eu vou entrar, é nessa intervalo aí Quando você estiver lá no fundo É quando você estiver lá no abismo Que eu vou entrar e pegar na tua mão direita Isaías 41, versículo de 9, ele diz Não temas, porque eu sou contigo Não te assume, porque eu sou o teu Deus E ele completa dizendo Eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça Agora Deus Agora me chamou a atenção aqui, pastor Por que que ele vai dizer a destra? Por que ele vai dizer a destra? Ele não vai dizer a direita Por que que ele vai dizer a destra? Por que? Porque destra significa posição de exaltação Direita representa posição de escolha Observe Quando Jesus vai julgar o povo E julgar também que o povo vai ser separado Ele vai dizer Os que vêm para o meu lado, vêm para a direita Os que estão condenados, vêm para a esquerda Agora quando você vê o Isaías No capítulo 41, versículo 3, ele diz Com a destra da tua justiça Ele está dizendo É no meio dessa luta É no meio dessa prova É no meio dessa desistência Que eu vou te pegar pela mão e vou te honrar Eu vou te colocar de pé Eu vou te pegar pela mão e vou dizer Tu não morre, tu não padece Porque eu sou fiel A minha justiça é para te justificar A lavastoria decanta Fica de pé, fica de pé Eu quero chamar aqui essa jovem Ela está ocupada, mas o que me chama? Ela está ocupada Ela está ocupada Ela está ocupada É no meio da sua É no meio da prova que Deus age É no meio da prova que Deus age Fica aqui, minha senhora Levante a mão do céu Deus, ele diz Eu tenho contemplado a tua vida Eu tenho visto a tua luta A tua peleja É por isso que eu estou entrando no meio É como se Deus estiver dizendo Eu assumo a responsabilidade aqui Até que você venha Mas se você não está conseguindo Agora eu vou entrar no meio A esposa do dirigente Vem cá para a gente Coloca a mão no coração dessa santa Deus, ele falou para ti, minha filha Eu te perdoo Eu te dou uma nova chance Só que eu digo para ti Afasta-te das amizades Que não corroboram Agora Que não contribui Contra a tua vida espiritual O Senhor diz Afasta-te das amizades Que não estão colaborando Com a sua vida espiritual Amizade Amizade Amizade